Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil Bem-vindos de volta no 7 Days to Die, faltam 10 minutos para o amanhecer Amanheceu Escutem uns zumbis vindo para cá, galera Numa velocidade? Depois sumiram Sumiram, é? Eles ficaram batendo na minha casa, 100% Bom, cadê eles, cara? Olha lá, quebrou o negócio aqui, galera Olha lá, o zumbi morreu Vagabundo Olha lá, bateu aqui, olha Tão vendo Mas enfim É... Não tinha uma casa por aqui, galera? Tinha alguma casa A gente viu uma casa Que tinha um negócio de cimento Betoneira Será que chama aquele bagulho? Não tinha Cemitério aqui O que vocês acham pra cá? Vambora, vambora cemitério Se... Se a gente achar Muitos zumbis a gente mata na pistola Temos quantas balas? Quantas balas da conta? Enfim Galera, muito obrigado Todo mundo que está acompanhando a série Feliz de ver que vocês estão gostando E vamos que vamos continuar Eu sou nada especialista nesse jogo, galera Eu era especialista quando saiu e tal A gente se divertia pra caramba depois Demoraram pra update, update Demora, demora, demora A gente acabou desistindo do jogo, mas... Mas... Só pra falar pra vocês Aí que ficam me zoando Eu fui o primeiro a trazer esse jogo pro Brasil, tá bom? Tá bom? Joguei antes de todos vocês aí Que ficam achando... É... Não sabe jogar Tá bom Onde que você estava quando eu estava jogando, hein? Cara, tem muito zumbi por aqui E aí, zumbisada? Eu lembrava que a ponte caía, cara Como que a gente chegou até o cemitério, hein? Como que a gente chegou até o cemitério, hein? Como que tá longe assim, cara? Beleza, 100% Cara, como que a gente chegou no cemitério, galera? Foi cagada, só pode, cara Por quê? Caramba Ah, eu segui a estrada, eu acho Eu segui... Opa, e aí, zumbi? Tudo tranquilo? Vamos lá Agora... A igreja tem que virar a nossa agora Sem dúvida Tem que virar agora, virar a nossa Cadê a zumbizada? Qual é a zumbizada? Qual é a zumbizada? Cadê vocês? Eita... Olá, senhor Tudo bem? Não atira, que faz mais barulho Que chama mais zumbi Tô nem aí E aí? Obrigado por abrir a porta pra mim Quando eu falo que a hitbox dele é toda bugada, cara? Aqui é toda bugada, né, velho? Assim... Deita aí, cara Deve ter dinheiro, não tem, businessman? Tem... Calça de businessman Tá com calor, né? Fazer o que, cara? Vamos ver a igreja agora Tem que limpar a igreja total aqui Calma, cara Tá com calor? Mira na cabeça Que eles falaram nos comentários Olha a cabeça delas Melzinho, é? Produtora de mel, cara Aí Boa! A sua roupa é bonitinha Mostra você feia pra caramba Zumbizinha Fica no chão, hein? Fica no chão Qual é? Vim até a igreja pra achar nada? Ah, tem um balzinho aqui, ó Pfff Papel Bichiche Ó, pintura A gente vai pintar a nossa casa, hein? Hardcore, cara Nuvinha, nuvinha Só isso Só isso Igreja inteira O que? O que? Caiu, galera Mas não tem nada aqui, galera Que igreja é essa? Não tem segundo andar? What? Eita, e aí, moça? Por que tá destruindo a igreja? Cheerleader do caramba Fica no chão Fica no chão Cheerleader do caramba Será que eu... Se eu cavar aqui, vou achar alguma coisa, galera? Hein? Só vou testar, tá? Tá indo pro saco, minha pá Hum... Olha que tem mesmo Relaxa, cara Tá com calor por quê, velho? Tá com calor por quê, velho? Mais pintura Vamos virar pintores Enterraram uma pintura aqui Aí Você acordou? Era bom ficar... Era bom ficar lá dentro Fertilizante E agora Alguém... Alguém... Tem alguém aqui? Ah, eu acho que eu vou fazer uma pá artificial, galera Pedra Pedra de pedra Cadê pedra? Eu vi pedras aqui atrás Ei Ai, gorducho Eu vi Oi 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 Eita, esse é o lixão Lixão Esse é o lixão Boa Bora Bora pegar... Pedra? Pra fazer uma pazinha aqui Olha lá Já volto Cara, que coisa mais engraçada isso aí Vamos aí Aí Temos como fazer plantação agora, hein Vambora, galera Abre aí, cara Colvas Não vou me segurar Abre aí, cara Olá Mas... Vamos ver Acho que aqui não tem nada não, hein Mas, mesmo assim, eu vou tentar Vem sim, cara Vem sim, cara Hum Aqui deve ter também Vamos ver Vem pro cemitério, galera Vem pro cemitério, cara Ai, penkiller, cara Enterraram o penkiller Quem diria? O penkiller não precisava de... Ser enterrado Seria muito louco Seria muito louco Eu abrir assim Aparecer alguém Aí seria um susto Um sustão, cara Hum Não tá sendo lucrativo não, hein, galera Não tá sendo lucrativo não esse negócio Nada lucrativo Nada mesmo Mas o bom que tem um carro ali Aí a gente consegue Deixa eu tomar uma aguinha Porque eu não confio no meu corpo, não Só cem por cento Beleza A última Último túmulo aqui Ah, é, até que Acabou? É, acabou, galera Já vi tudo Yucassid É, que que eu vou jogar fora? Eu não sei, hein Bom, agora é pra pegar metal, hein Precisamos de duzentos Duzentos ou cem? Não lembro Tem um jeito Tem um jeito que precisamos de muitas Acho que duzentos Vou conferir agora, anvil Duzentos Vai trabalhar, vagabundo Caramba, por que que tá me enchendo o saco agora, hein? Tipo, oh, tô com calor Pronto Pronto Tá pelado agora, tá bom? Por enquanto Por enquanto eu não tô precisando de gasolina não Manda bala no metal Será que um carro dá duzentos? Pfff Pfff Eu acho que vou continuar por aqui, hein? Ou já foi? Cheguei por aqui Contrário Vambora Vamos explorar Vamos explorar Explorar nada, peraí Bah, eu decidi voltar porque tem umas casas lá embaixo, hein? Tem umas casas lá embaixo Aqui, ó Esse conjunto aqui Não lembro se eu peguei tudo ou não Aí, antes de acabar a nossa picareta A gente tem que pegar mais É, o nosso machado, a gente tem que pegar mais pedra, hein? Tenho mais uma aqui, não, né? Cara, por que que eu vou jogar fora? Ah, temos mais uma Joga fora essa porcaria Essa porcaria também Bom, deixa a gunpowder que eu não sei como que vai ser depois Agum foguernesti Ougun Na verdade, ougun Mas, não sei porque a gente ouça A gente consegue ouvir Agum Ougun foguernesti Agora eu fiquei com saudade de jogar Overwatch Beleza, casas abandonadas Casas abandonadas Será que visitei todas elas? Eu não me lembro, galera Se eu visitei Ou só passei rasgando Das casas abandonadas A gente pode ir A gente pode ir pra esquerda depois Aí a gente vai acabar Passando pela ponte E a gente vai pro acampamento militar Que lá deve ter alguma coisa 100% Olha lá, tá vendo? Essas casas que eu falei Acho que eu passei reto Não parei aqui É, eu não parei não Nossa, que susto, velho Que susto Seu desgraçado Mais desgraça Gasolina, eu tô com medo De precisar depois Não sei, galera O que que eu jogo fora Joga fora isso aqui Vamos lá Nossa, é de metal, cara Não, não É de metal, sim, cara Não confia, não confia De quando eu Vou olhar pra trás Pau, bom que tão pegando metal Reforçado, velho Fita Nossa, tô com muito calor Como é que faz pra me refrescar, hein? Eu tô sem camisa, velho Eu não sei se eu vou ficar Eu não sei se eu vou ficar aqui, galera Se eu bater nisso aqui Dá metal? Não dá nada Olha só, olha só Mira na cabeça Como é que tu vai mirar na cabeça Com os zumbis Se mexendo igual verme, cara Olha lá Olha lá É daqui, maluco Olha isso Bugado, cara Hitmarker desse jogo Nossa senhora Acabou Dá pra ficar deitado, cara? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Uh, vira e bata e grãos aqui, cara Olha Vira e bata e grãos mesmo, galera Bom Eu não sei se eu vou ficar aqui Serião Eu vim pra pegar metal, cara Mas tudo bem Primeiro que estamos aqui Quê? Tá lindo, tá lindo Achei que ia achar uma coisa Meu Deus do céu, hein Porta fechada Sei lá o que, sei lá o que Ah, cai fora, cara Não vou Ah não, cara O bom é que estou pegando a madeira de volta, né Máquina de lavar Lanterna é bom Ok, lanterna Aí Vai Achei que ia achar Vamos ver o que que tem aqui Se a gente leva ou não Hum What the fuck Aí Lucrativo, hein Eu gostei, hein Eu gostei dessa casa Achamos umas coisas bem loucas aqui Desce Isso, valeu Ó, vou quebrar Nem precisava Nem precisava, galera Quando precisa de mais Eu vou pegar Ó, Edu Tá pegando metal Tá deixando pedra fora Isso Bom Temos muitos carros aqui Acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar, hein Galera Mais uma lanterna Será que junta? Não, não junta Tira a calça fora Isso aqui é semente, cara Eu não queria jogar fora Dá pra fazer Machado O que que tá faltando? Pedra? Ah, eu não peguei pedra daqui Eu não posso ficar sem Isso aqui eu não posso ficar sem Eu não posso ficar sem Dinheiro também Cai fora Beleza Agora bora O que, cara? Tá com a roupa do Battlegrounds aí Tá reclamando Metal, metal Metal, fazer o que? Eu acho que dois carros aqui A gente consegue chegar a 200 Não consegue? Assim espero Assim espero Lura fora Esse aqui também Beleza Vamos juntando Vamos juntando Galera Destruição Como? Tá com calor? Toma uma aguinha Boa Meu, às vezes tu acha que 89 Meu Deus do céu Cara, eu acho que apelaram mesmo Em negócio de metal Pela boca Isso, cara Eu acho Eu acho Só acho que apelaram Esse aqui Eu vi pra que serve pra alguma coisa Galera Não lembro o que é Mas serve pra alguma coisa Ah, meu Deus do céu É, não joga fora Não, não joga fora não Pera aí Faz mais um machado aqui Tá faltando Pedra Pedra, hein? Que desgraça Tá faltando pedra Super calor, velho Agora pode jogar fora Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu não consigo mais correr Galera O que que eu faço, hein? Eu tô com calor ainda, velho Metal, metal Metal Foi isso aí, galera Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou continuar craft farmando Esse metal aí E no próximo episódio A gente retomar a partida aqui Um grande abraço a todos E seja feliz Metal do caramba I've made mistakes And I can't go back mind A Fic Finding E E E E member Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma